O vice-governador José Paulo Cairoli recebeu na tarde desta terça-feira o embaixador da Suécia no Brasil, Piran Helborn. O fortalecimento das relações econômicas entre o Rio Grande do Sul e o país europeu esteve entre os assuntos tratados durante o encontro, que aconteceu no gabinete do governador no Palácio Piratini. Sobre a nossa estratégia de diversificar nossas relações com o Brasil, realmente desenvolver nossas relações com os estados mais dinâmicos, entre eles estão, claro, o Rio Grande do Sul. O secretário adjunto do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Evandro Fontana, destacou a importância do estreitamento das relações com a Suécia. O Rio Grande do Sul tem procurado ampliar as parcerias com outros países e a Suécia é um país que tem um desenvolvimento do setor tecnológico, desenvolvimento humano também, muito elevados. E isso é um exemplo também para o Rio Grande do Sul. E nós temos empresas aqui do Rio Grande do Sul que estão exportando para a Suécia, inclusive empresas de alta tecnologia, que estão sendo fornecedoras dos caças Gripen, que serão comprados pela Força Aérea Brasileira, numa transferência de tecnologia. Então isso é muito importante para o Estado e essa aproximação faz com que o Rio Grande do Sul se insira cada vez mais no cenário internacional.